Oi moçãs de quem fala o Overdome, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje teve a atualização do A6, dia 13, para as melhorias do Netcode E nós vamos ver isso aí, se melhorou alguma coisinha né Pra ver se... eles disseram que não implantaram em todas as salas Quer dizer, eu acho que é canais, não sei, que eles implantaram em canais ou em salas Mas a gente vai tentar aí né, pra ver se ele tá contando direitinho mesmo E também, teve algumas mudanças Chegou a nova arma lendária, a Cygraia 15 E a nova CZ Scorpion, a nova Warbox CZ Scorpion E a arma lendária de fornecedor e de fuzileiro E também mudou algumas coisas na sala, quando você tá falando com alguém É, o nick do inimigo aparece em vermelho, entendeu, no chat né Quando você tá em jogo E... deixa eu ver aqui Aqui ainda tá permanente essas armas na loja né As armas GP Foram retirados os restos E... eu vou arriscar na CZ Scorpion Tentar cagar aí pra ver se é que pega E também... oh caceta Agora a loja tá assim, beleza E implantaram o novo sistema do Warbox né É... colocaram nova faca Tiraram a cabar, colocaram a turva... sur... Tomar no cu Colocaram a Gretchen no lugar E colocaram esse novo... Esse novo cartãozinho aqui, esse simbolo Que tipo, se você tirar esse cartão Você tem direito a... essa arma, a Custom Eu acho que não tem a Gold É, não tem a Gold né, só a Custom É... ela fica na loja pra você comprar ela por 12 horas Se você quiser comprar Se você não quiser, vai quanto na Warbox Se você é Surturo Mas com certeza que se eu tirar esse aqui das 5 primeiras caixinhas Com certeza que eu vou na loja pegar E comprar logo direto né E também no Foton K É... aí... vamos lá A CZ Scorpion Custom Ela é 82 de dano, 11 de alcance 750 de cadência Cadência da Rony Bad É... alcance da Rony Bad também Se não me engano é 11 Mas só que o dano dela velho Tá aí... o dano dela é 82 cara Cê é louco A precisão ao mirar 31 Se mirar 20 Capacidade no Pente 30 Então aqui só muda algumas coisas É... a arma Gold agora Parece que ela vai vim com 1 de dano a mais Parece que são todas agora Então agora ela... a Custom 82 É... a Gold tá vindo com 83 de dano E com 35 bala no Pente O jogo tá se tornando o P2 Win Mas tudo bem né Tá de boa E essa Gold é difícil velho de vim E não é todo mundo que caga pra vim um negócio desse Eu nunca caguei numa arma Gold A não ser de GP né De GP a gente... Joga 5 caixinhas e vem porrada de arma Mas de boa Então eu vou começar aqui a arriscar Deixa eu ver... Deixa eu trocar canal aqui né Fazer aquelas mandingas dos caras Colocar a minha AK Que é a minha arma de sódio A maioria das armas tudo eu peguei Os canos com AK AK Tem o Vault E a minha... De GP Ah... Vou botar essa aqui mesmo Então de boa Agora eu vou botar aqui pra loja Deixa eu colocar um servidor de sobrevivência aqui Que é a... A Desert Pink E eu coloquei no servidor de sobrevivência aqui Foi pra loja e eu peguei com 5 caixas Agora vamos lá Fazer aquele método Abriu... Ah... Não veio né velho Então... Sai... Dá uma box Volta de novo Paga mais uma caixa Poxa cara Veio por um dia Deu até um susha tá ligado Mas... Um dia... Beleza Então a gente sai Entra de novo Mais uma vez E caixa Aperna do outro Uma hora Fumaça 3 Fumaça amarela Deixa eu sair mais uma vez Entra de novo E agora... Só pra... Caraca Veio isso Veio 4 CZ Scorpion Eu não usei permanente Uma hora Mas também JSV com força Vamos pra uma hora Meu Deus Ele é a primeira a cair Uma hora, uma hora Um dia Nossa É um negócio mais bonito É isso que começou Vou até sair aqui A entrada Caramba, meu pé já tá acabando Bora lá Só isso Só isso Só isso Só isso Meu Deus Agora Véi Vou pegar ela por dois dias Opa, é legal Um 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 Um